e senhores críticos basta deixar-me passar sem peijo que um trovador sertanejo vem seu pindé de lá eu sou da terra das almas são todas de cantadores sou do pageu das flores tenho razão de cantar não não sou manuel bandeira drummond nem jorge de lima não espereis obras prima desse matuto plebeu eles cantam suas praias palácios e porcelanas eu canto a roça a cabana canto sertão que é meu